Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo observações semanais do canal. Se inscreva e deixe seu like para receber os novos vídeos todas as sextas-feiras. Você está indo de boas na rua tranquilo. Quando de repente, dois erros ela passa a um sinal de pare. Não é possível que não viram ou pare. Bora para o próximo vídeo. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Pera. A crise está tão feia que o carinha não quis andar 30 metros só para não gastar pneus da moto e resolveu pular o canteiro ouro. É para acabar. E por último, vamos ver o dono da rua. Se liga aí. Mano. Tem demência? E vamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever. Toda sexta-feira tem vídeo observações aqui no canal. Fui Iri.